Olá, canarinho, como vocês? Curte, compartilhe, se inscreva no canal para ficar legal, não é, Patrick? É! Se inscreva no meu canal! Vai! Vem lá, legal! É ele aí, meu Deus! Se inscreva no meu canal! Ai, 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 ai! Caiu o capacete! Caiu o capacete! Caiu o capacete, isso! É! Caiu, pô, esquece! Olha esse cachorro! Vamos pegar esse cachorro! Ah! É bem eu tô pedindo! É bem eu tô pedindo! Olha ele aí, ó! A cara dele! Eita! Treino malvita, caiu o capacete tudo! É isso aí, galera! Curte, compartilhe! Eu vou putuar pra cacete! Eu vou putuar pra cacete! Eu vou putuar pra cacete! Quebrador de Jukira, Veloz e Furiosa! E a outra também, o quebregalho! Esse aqui é o quebregalho! Essa aqui é o quebregalho! Quebregalho, quebregalho! Quebregalho, quebregalho e Furiosa! Zabir, Ronda BR, Bel delays Furiosa, 250! Então, quebrador de Jukira! Quebrador de Jukira, óh! Coquequeque, cacuma! Óh, o Coquequeque, cacuma aí, óh! Eita! Tras or. Ação do cachorro! Do cachorro ou é o que? Esse aí! É, que é! Meu preço! Óh! A Ferrari! Ferrari! Pelo tamanho tem que falar Ferrari? Pelo preço, óh! Vai! Isso aí Patrick